Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa. Suprema Majestade, eu venho em Sua Divina Vontade, em nome de todos, Tu primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Sua Divina Vontade. Eu dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade. Vem, Divina Vontade. Dá-me a Tua Divina Vontade. E vinde nesta ação que estou a fazer, e em todas as outras que farei ao longo deste dia. Amém. Deixe-me querer Supremo, e vinde reinar sobre a Terra. Amém. Olá a todos. Hoje, venho partilhar convosco mais uma passagem do Livro do Céu, de Luísa Picarreta, no volume 4, de 22 de novembro de 1901, com o título O Eu Carrega a Marca de Todas as Ruínas Sem o Eu, tudo é segurança Luísa começa dizendo Depois de ter passado dias amargos de lágrimas, de privações e de silêncio O meu pobre coração não pôde mais Tanto é a dor fora do meu centro, Deus Que continuamente sou lançada entre profundas ondas de feroz tempestade Em estado de forte violência, em que sofro a cada momento a morte E é mais Não poder morrer E o que é mais Não poder morrer Então Encontrando-me nesta situação Por pouco Jesus se fez ver e me disse A Luísa estava Aqui num momento de tristeza, não é? Estava a passar por momentos difíceis Eram dias difíceis, como ela fala aqui Passou por dias amargos De lágrimas De privações E de silêncio Não é? E Nos textos anteriores Ela se queixava dizendo que Que está no estado em que está Parece que em vão Ela estava assim a se lamentar Dizer que talvez esteja nessa situação em vão E por que que eu estou aqui? Se calhar Não é Jesus que me colocou nessa situação Se calhar são coisas da minha cabeça Se calhar isso só vai me levar ao inferno E então ela foi falando essas coisas, não é? E hoje aqui ela continua A falar dessas amarguras Dessas lágrimas, né? De toda essa situação E também houve muito silêncio Dela, né? E talvez Talvez também de Jesus Entendo que talvez Precisa ser silêncio dela Ou também de Jesus E a privação também Que ela sentiu, não é? De 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 não ter visto Jesus Ou talvez para ela Jesus Tardava em vir, não é? E então ela foi falando assim Essas coisas E Jesus então Ela estando assim A A falar tudo isso E pensar essas coisas, não é? Jesus então se fez ver E disse para ela Minha filha Quando uma alma Faz em tudo A vontade de outra Diz-se que tem confiança naquela Por isso Vive do querer da outra E não do seu Assim Quando a alma Faz em tudo A minha vontade Eu digo Que tem fé Então Jesus Fica aqui A dizer para ela Que Se uma pessoa Confia na outra Ou faz em tudo A vontade da outra Pessoa É porque tem confiança Nela Jesus aqui Era para lhe dizer Se tu fazes A minha vontade É porque tu fazes Com confiança Vives com confiança Não é? E fazer a minha vontade Tens confiança em mim E por isso Você vive Do meu querer E Jesus aqui Continua Eu digo Que tem fé Se uma pessoa Vive assim Não é? Fazendo a vontade Da outra E com confiança É porque ela tem fé Assim Que o divino Querer E a fé São ramos Produzidos De um só tronco E como a fé É simples A fé E o divino E o divino Querer Produzem O terceiro ramo Da simplicidade E assim A alma Readquire em tudo As características De pomba Não queres Então Ser a minha pomba? Jesus pergunta Para ela E ela diz Em outras ocasiões Jesus me disse Minha filha As pérolas O ouro As gemas As gemas São São minerais São também Pedras preciosas Minha filha As pérolas O ouro As gemas As coisas As coisas Mais preciosas Têm-se bem guardadas Dentro de algum cofre E com dupla chave Por que você teme então Se te tenho bem guardada No cofre da santa obediência Custódia muito segura Onde Não uma Custódia muito segura Onde não uma Mas duas chaves Têm bem fechada A porta Para Ter o acesso proibido A qualquer ladrão E mesmo A sombra De qualquer defeito Só o eu Carrega a marca De todas as ruínas Mas sem o eu Tudo é segurança Então Jesus aqui Ele faz compreender Que Que ela é No fundo ele chamou De uma Pérola preciosa Não é? Ele chamou de uma Pérola preciosa Ele chamou de seu Tesouro Não é? E E quando A gente tem algo Precioso A gente Guarda bem Não é? Não deixa assim De qualquer maneira Guarda bem Para não estar assim À vista de todos E guarda muito bem Guardado Então Jesus fala Para ela que Ela também é esse Tesouro Não é? Por outras palavras Fazer lá também Esse tesouro E Jesus tem ela Bem guardada Não é? Que é para ela Não ter essas Inseguranças Que ele fala Aqui no final Assim Sou o eu Carrega A marca De todas as ruínas Quando se pensa Sou Em mim Não é? No meu eu Quando se pensa Só no meu eu Quando alguém Pensa só no seu eu Nunca Assim As coisas Nunca são Assim Certezas Não é? Certezas A 100% Não é? Muita coisa Dá mal Não é? Pensar no seu eu É praticamente Você carimbar Aí a marca Para as coisas Darem mal Correrem mal Porque você Está com a confiação Em si própria Não é? Mas se você Confiar Em Deus Não é? Se você Não pôr a confiança Só no teu eu E confiar Em Deus Não é? Você vai se sentir Mais segura Para aquilo que você Acredita Para aquilo que você Quer levar adiante Para aquilo que você Quer fazer Não é? Unido com Deus Então você sente Mais segurança Aliás É mais seguro Se fazer assim Do que você Confiar só No teu próprio eu É um pouquinho Essa mensagem aqui Que Jesus Passava para ela Não é? Não pensa no teu eu Deixa de estar A pensar em ti Né? Deixa dessas Inseguranças Pensa em mim Não é? Fica tranquila Que tu és um tesouro Precioso És uma pérola Preciosa Estás bem segura Comigo Não é? Faz a minha vontade Estás bem segura Comigo Não é? Mais ou menos assim Então é essa mensagem Aqui deste Deste capítulo Que eu Trouxe para Poder meditar Aqui convosco Não é? É trazer aquilo que Que me veio na alma Em relação a este A este trecho Que possamos confiar Também nós Ter confiança No Senhor Fazer A sua vontade Para poder viver Desta mesma vontade Com essa confiança Com essa confiança E com essa segurança Não é? Porque com Deus Nos unindo a Ele Fazendo tudo com Ele Há essa segurança Não é? Mas quando decidimos Pensar só No nosso eu Então muita coisa A balança Muita coisa Não está segura E uma marca Um passaporte Para a ruína Para as coisas Estarem erradas Que o Senhor Nos ajude Nos fortaleça Derramando Suas graças E nos fazer Pensar e refletir Não é? Como fazia a Luísa E aliás Faz aqui Não é? A partir desses escritos A pessoa já sente isso Também como Um Conselho próprio Não é? Como se fosse Jesus A falar Como se fosse Não Se a pessoa Até colocar Essa coisa No presente Não é? Sente mesmo Que é Jesus Que te fala isso No agora No hoje Não é? Age assim Como Ele pediu Para a Luísa Apesar das circunstâncias Da situação Ser diferente A Luísa Tinha um propósito Diferente Para com Deus Que era único Não é? Mas ainda assim Serve para nós Para A gente deixar Não é? De se concentrar Só em nós Querer fazer as coisas Só Do nosso modo Do nosso jeito Sem confiar E sem esperar No Senhor Toda esperança E confiança Deve estar no Senhor Procurar o Senhor Para fazer com Ele Todas as coisas Entregar para Ele Todas as coisas Pedir força e coragem Para a caminhada Do dia a dia Não é? Porque só com Ele Não é? Com a Sua força E com a Sua graça Conseguimos, não é? Sem Ele É bem difícil Que o Senhor nos ajude Assim seja Amém Jesus Eu confio em Ti Fia-te Muito bem Amém